Bom, então nós vamos mostrar o áudio do momento que o controlador de voo, o Sérgio Mota, ele avistou os sovinistas e também o momento em que os caças da Força Aérea perseguem esses sovinistas. Vamos lá ver. Rodinho, esse foi o primeiro alerta. O piloto do avião Chibur, avista OV. O controle de São Paulo é alertado sobre a perseguição ao óbvio. O controle de São Paulo é alertado sobre a perseguição ao óbvio. As óbvies são amistadas. Brasil é alertada sobre a invasão de discos voadores. O nosso pesa aérea pede sigilo. Os caças são acionados e inicia a perseguição. Os homens escapam dos radares. O alerta final. 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 oportunidades, mas nunca mostrou o seu gosto. Mas hoje, nessa entrevista exclusiva para o programa do Ratinho, ele vai contar exatamente o que foi que aconteceu naquela noite, no centro de São Paulo, São José dos Campos e Rio de Janeiro, na noite que ficou conhecida e entrou para a história como a noite oficial dos homens. Na época, o senhor usou a expressão Bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. A Força Aérea contabilizou 22. Poderia ser mais? Eu acredito que sim. Ao mesmo tempo em que eu via alguns objetos, eu não tinha confirmação do radar São Paulo, da Defesa Aérea ou do Centro Brasília. E havia vários momentos em que os operadores desses outros órgãos simultaneamente ou não avistavam os objetos. Naquela hora, chegava de Brasília, pilotando no Xingu, o então presidente da Embraer, Coronel Osiris Silva, que foi ouvir do presidente Sarney o convite para presidir a Petrobras. Sérgio Mota perguntou sobre as luzes e o coronel começou a perseguir a nave rumo a São Paulo. Mas o objeto voador desapareceu. Osiris Silva, então, retornou a São José e, de repente, o OVNI estava atrás dele. E aí surgiram muitos objetos. Foi então que a Força Aérea mandou os seus caças. F-5, Mirage, foram cinco autudo, prontos para atirar. E o que acontecia quando os caças tentavam alcançar essas navias? Normalmente, esses objetos se afastavam rapidamente, empregando acelerações que não são compatíveis com as acelerações de uma aeronave e até mesmo fazendo curvas de 90 graus. E isso é impossível para os aviões que o senhor conhece? Até onde eu saiba da tecnologia humana, não é execuível tal coisa. O festival de discos voadores durou toda a madrugada. Sérgio Mota tentou se comunicar com os tripulantes das navias. Tinha a intuição de variar o brilho do balizamento da pista, aumentando ou diminuindo a sua intensidade e observando o comportamento deles. E eu percebi que em função da variação do brilho do balizamento, eles se afastavam e se aproximavam. É uma atitude inteligente, ao meu ver. Dez dias depois, em 29 de maio, Sérgio chega para o seu turno na torre de controle do aeroporto de São José dos Campos. Nesse dia, ele não viu nada, mas sabia que os óvnis estavam no nosso espaço aí. E de fato, assim que escureceu, o colega do radar São Paulo alertou que pelo menos 20 desses objetos estavam voando em toda a área. Ao cabo de algum tempo, esses objetos se dirigiram para a região de Santos, sobre o mar, onde havia aparecido um outro objeto, com cerca de 11 quilômetros de diâmetro. E esses objetos, esses 20 e tantos objetos, voaram e fizeram o que nós chamamos na aviação de fusão de alvos. os alvos todos, esses 20, se fundiram com esse objeto maior, com 11 quilômetros de diâmetro, e todos eles desapareceram instantaneamente da tela do radar. Seria uma nave-mãe que teria vindo recolher os outros? É, aparentemente sim, porque ele era bem maior do que os outros que estavam voando na região. difícil de ver, não falou para ninguém, falou para você, parabéns, Madalena, você como sempre, saindo na frente. Obrigada. Muito bem, continue bonita. Obrigada. O rapaz da Madalena para você que está vendo em casa, é um rapaz que está ali, é o nosso diretor, mostra o Cezinha, quem é que o Brasil conhece o meu novo diretor aqui do programa? Olha lá, o Cezinha, esse aqui, esse aqui.